Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato trazendo mais um unboxing pra vocês Sejam todos muito mais muito bem-vindos ao meu canal Galera, como eu havia falado pra vocês Eu peguei esse monitor gaming, certo? Da Bank Ele é o modelo... Cadê o modelo? Cadê o modelo? O modelo é muito modelo Esse modelo aqui geralmente as galera usa pra simplesmente jogar os campeonatos de COD Ele tem resposta de 1 milissegundo Tá vendo aqui, ó? Todas essas informações aqui Cadê? Esse ele tem aqui, acho que não tem O modelo aqui Não, pior que não tem Ele não é aquele modelo 3D, tá? Não é o modelo 3D Aqui tem todos os meus dados E... 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 Não tem problema nenhum A game oficial, alternamente monitor Tal, e daqui a pouco a gente já vê Qual que é o modelo dele aí Provavelmente vai estar aparecendo pra vocês Aí na tela Certo? Então vamos lá Aqui nós estamos com o meu Canivete Muito dofoker Vamos cortar aqui Esta paradinha aqui, deixa eu ver Uma vez cortado, acho que é isso Vamos deitar aqui O monitor, ou não Deixa eu ver aqui como é que vai funcionar Deixa eu ver aqui Vamos abrindo a caixa por riba Certo? Todos os detalhes aqui pra vocês Aqui Temos Os plásticos, todas as parafernália E tal Acho que é melhor eu fazer assim E assim vai ficar melhor Aqui da hora que a câmera não pega a parte de baixo Então vai ter que você ver que no sacrifício Aqui não vira de novo Isso, vamos lá O que nós vamos retirar aqui Primeiramente o isopor É, vamos pelo isopor Cadê? Ah tá Aqui vem o cabo de força Eita, chute na câmera Danada Aqui o cabo de força Como vocês podem acompanhar Padrão, certo? Deixa aqui do lado Deixa eu ver as coisas daqui Aí aqui Temos O cabo Do monitor Tal Aquele Eu não sei o nome dessa entradinha aqui Mas aquela entradinha azulzinha lá Que todo mundo conhece Deixa eu abrir aqui pra vocês poderem ver Ou não É Melhor eu abrir Pera aí Vamos abrir aqui pelo menos uma ponta Pra que vocês possam Acompanhar aqui Tá vendo? É esse cabinho aqui Cadê? É aquele cabo Antiguinho que Não é o dos mais antigos Que é o azulzinho Mas é um desses cabinhos aqui Beleza, caiu Aqui provavelmente tem aparecido a minha moringa Linda ali Então beleza Temos os dois cabos aqui Aqui nós temos o que? Ah Aqui É a base do monitor Provavelmente o sistema do pé aqui Tê-lo certinho Correto Tá aqui ó A basezinha Do mesmo E tal Vamos colocando aqui do lado Tem mais Acho que mais nada Agora é hora de tentar Tirar esse isopor aqui Que não sai nem a coisa de réde Então eu vou dar um cortezinho Na hora que eu conseguir tirar o isopor Então eu volto com vocês Que eu tô derrubando tudo aqui Bom galera O sistema de isopor Era só puxar aqui pra frente Vocês não vão conseguir acompanhar Deixa eu tentar colocar Alguma coisa aqui de baixo Pra ficar Um pouco mais alto O fundo dessa caixa aqui Aí acho que agora Já dá pra vocês Poderem acompanhar melhor Vai ficar balangando Aqui é o pé dele Certo? Esse aqui é o pé Do monitor Tudo direitinho Vai aquela outra basezinha Que eu mostrei pra vocês Esse pézinho é muito louco Acho muito top Esse bank também Na minha opinião É bem bacana Deixa eu tirar aqui a minha escora E agora é hora de puxar O monitor Então vamos lá Tudo torto Opa Tá caindo tudo aqui Peraí que daqui a pouco Eu vejo o que é isso Aqui temos os manuais Aqui do lado E beleza Acho que já tirei tudo aqui Agora é hora de Colocar a caixa Para o chão E deixar o monitor aqui Isso Aí aqui nós temos Um outro cabo Certo? Que é aquele cabo mais antigo Azulzinho lá Bem antigão Que é pros né Pra PC Tá aqui temos o manual Provavelmente um CD De instalação Ou não É Provavelmente seja um CD De instalação Vamos ver aqui O que a gente tem Nesses manuais Aqui tem o CD Da Bank Tal Aqui nós temos O manual Certo? Provavelmente Sistema de uso Montagem Tudo bonitinho Lógico Que o manual é pra isso Por isso que vem isso aqui E aqui é o certificado De garantia Bank Certo? Então vamos aqui Vamos tirar isso aqui Também pro lado E agora Nós vamos aqui Dar uma olhada no bicho Ele é um monitor De viva 4 polegadas Certo? É um monitor próprio Pra jogo Não serve praticamente Pra outra coisa Se você quiser Simplesmente navegar ali Também você vai conseguir Mas é um monitor Pra jogar mesmo É um monitor muito foda Muito louco E aqui Está a criança Como vocês podem ver Aqui Eu vou montar o pé E assim que eu tiver Com o pé montado Eu já volto com vocês Aqui ó Tem todos os detalhes Dele Certo? Vamos mostrar aqui Pra vocês Beleza? Acho que deu pra Visualizar legal Aqui São as entradas São dois HDMI's Mais aquelas duas Entradas que eu mostrei Pra vocês Aqui São dois Acho que um de fone Esse lining aqui Eu não sei Pra que que serve Cadê? Não estou conseguindo Mostrar aí E a fonte Então eu vou deixar Ele montadinho E assim que ele tiver Montado Eu volto com vocês E é nóis Então galera Voltamos aqui ó Aqui está o monitor Certo? O pé é fácil de montar Você vai encaixar Na parte traseira E depois você vai Encaixar isso aqui E ele é esse monstro Aqui ó Aqui temos os botões Power Provavelmente todos os botões Eu não sei se ele tem som Acho que não Mas todos os ajustes possíveis E imagináveis E esse aqui É o nosso monitor O que que eu vou fazer agora? Eu vou montar ele Eu vou colocar Pra rodar um joguinho E aí vocês vão dar uma olhada Pra ver se vocês curtiram Lembrando que ele é um Bank Full HD Muito foda Tá ligado? Ele é bom pra caramba Só perde aí Pra aquele 3D Porém Eu não acho vantagem De ter um monitor 3D Pelo simples fato Que eu não vou Jogar nada 3D E nem assistir filme em 3D Dentro de casa Eu tenho TV Já com esse sistema E eu não uso Então frango Não tem porque usar O custo benefício dele É bem menor Eu peguei ele na promoção Paguei R$758 Ele tava por R$899 Em todas as lojas Acabei pegando em promoção Então tá aí Agora eu vou ligar ele pra vocês E já volto aí E é nóis! Voltamos aqui galerinha do mal Certo? Nesta aqui ó Ficou o meu monitor Bank Que tá rolando ali o Code Certo? Aqui nós temos um monitor De 22 de LED Também Full HD E temos aqui um monitor De 19 da LG Então nós temos aqui Um Fletron W1952TQ Aí nós temos aqui Este Samsung Certo? Que é um monitor TV Também muito bom Ele tem uma qualidade Show de bola Eu tava jogando nele Ali nós temos a maritaca Do vizinho Que não para de gritar Eu tenho sorte com o passarinho Então aqui nós temos Esse monitor aqui ó Da Samsung E tal LED Como vocês podem ver ali Aqui não vai dar pra Acompanhar ali Mais claro Porque tá com Tá escuro aqui Acaba ficando escuro Eu não tenho uma iluminação Artificial muito boa Esse monitor da Samsung Aqui de 22 Temos aqui a nossa câmera Logitech C270 É uma outra coisa Que eu preciso trocar Mais pra frente E aqui Temos o nosso monitor Game Muito Mas muito Foda da Bank Tá ligado? Ele é um Monitor Bank RL2455HM Que é pra game Tá vendo aí ó Ele é muito top Tá ligado? Aqui eu não sei se vocês vão conseguir ver Tipo Conseguir ver A diferença Mas meu Ele é muito foda E aqui Nós temos todo O nosso Os videogames Os dois play O destravado Que não é mais destravado Que eu acabei fazendo a merda O play 4 O Xbox One O Xbox 360 E ali a TV A qual eu jogava Que também é uma LED Full HD Muito boa E lá em cima Vai ter Todas as outras coisas ali ó Que já tá no Game Room Olha como tá diferente pra caramba Então tô dando uma palinha aí pra vocês Ali a caixa do PS Vita Outras cositas mais Então é isso Se você gostou Não esquece de dar aquela avaliada Com joinha Se você gostou mais ainda Favorito desse vídeo Nela inscrito do canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Pra tá acompanhando mais E mais vídeos As redes sociais do canal Estão todas aí na descrição Não esquece de adicionar Pra que você não possa perder No conteúdo Também as pages de GTA A qual eu faço parte Queria mais uma vez Agradecer a todos vocês Desde já Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Um beijo Nessas suas buras gostosas e gordas E eu fui